Música Olá, são 11 horas e 46 minutos, você acompanhando aqui o programa da comunidade Som da sirene aqui dentro do agora O som da sirene do meu amigo Ricardinho que solta aí a nossa sirene que traz pra gente informações de polícia E olha só essa informação de polícia Essa informação de polícia Uma igreja lá no Zumbi, na zona leste de Manaus Já havia sido roubada, furtados os instrumentos Tudo que a igreja tinha lá dentro Por 10 vezes, por 10 vezes Essa igreja e os fiéis vinham sofrendo esse tipo de ação dos bandidos ali da localidade E a gente tem informações sobre a prisão dos suspeitos Inclusive o nosso repórter Fred Rocha Fred Rocha vai ter essas informações Mas antes a gente vai entender como é que eles agiam, né? 10 vezes o mesmo local sendo alvo de roubos Vamos conferir aqui na tela Medo e insegurança É assim que vive essa senhora Ela frequenta a igreja católica São Mateus e mora no mesmo bairro Uma grande indignação, tristeza e medo Porque em questão de menos de um mês Nós sabemos que 3, 4, 5 vezes entraram no nosso pátio Arrombaram a casinha de ferramentas Destelharam nossas casas Nossa casa Graças a Deus nós tivemos laje Então não conseguiram entrar Essa igreja já foi furtada pelo menos 10 vezes E a última foi essa semana E o prejuízo chegou a 7 mil reais Até agora ninguém ficou ferido Mas o medo dos fiéis e das pessoas que moram aqui próximo É que o pior aconteça Então já é uma situação preocupante E como a gente diz O trauma que fica As pessoas serem abordadas Colocar uma arma sobre elas Isso já é algo mais agravante ainda O dano à vida Às pessoas Desde 2014 Os responsáveis pela igreja Já registraram vários boletins de ocorrências na delegacia A gente fica sempre naquela expectativa De uma investigação De uma busca De uma ação Para inibir e conter Essas pessoas Mas a gente percebe muitas vezes Que não há Não há muita ação Em torno dessa problemática A polícia já investiga o caso E não descarta a possibilidade De existir uma quadrilha especializada Nesses roubos Existe uma investigação em curso Que apura também Diversos furtos que foram praticados Por um nacional de nome Rocine Cujo suspeito já encontra-se inclusive detido Mas muito embora esteja preso Ainda temos que continuar as investigações Haja vista que pode haver uma quadrilha especializada Nesse tipo de delito Enquanto as investigações continuam A população da área Torce para que outros assaltos Não aconteçam por aqui Que seja domada providência urgentemente Não está para esperar para amanhã Tem que ser hoje Está aí então a Priscila Mello Trazendo as informações para a gente Eu havia falado que era uma igreja evangélica Sim, é uma igreja evangélica Que evangeliza Mas é a igreja São Lucas Uma igreja católica E agora é o seguinte pessoal Nós vamos agora falar com o Fred Rocha Porque ele está trazendo informações Da delegacia geral Sobre a apresentação aí De três dos suspeitos Envolvidos aí Nessa ação aí de roubo Vamos lá Vamos acompanhar aqui Com o Fred Rocha Que já está na tela Pois é, voltamos a falar mais uma vez direto Da delegacia geral Olha, você falou em igreja evangélica Tem também igreja evangélica Nós vamos já explicar esse caso Mas o último furto Foi na última quinta-feira Na madrugada Os três suspeitos foram apresentados Estão sendo apresentados Na verdade aqui na delegacia geral Para a polícia chegar até eles Os policiais estavam com uns Carros descaracterizados Lá na área Fazendo a investigação Em relação a esses furtos Agora o detalhe É que uma pessoa da família De um deles Também chegou para a polícia E deu informações Que foram importantíssimas Para que a polícia Conseguisse chegar Até os três acusados Que inclusive estão sendo apresentados Aqui Vou pedir para o repórter Rui Mendes Chegar até eles Nós temos o nome O Ederson John Que é o de vermelho O José Zino Que está de branco E também o Leonardo Marques Que está de azul O José e o Leonardo São irmãos Agora quem vai conversar comigo Vai dar mais detalhes Sobre o caso É o delegado Cícero Túlio Que é do 25º Distrito Integrado De Polícia Segundo os fiéis Que a gente acabou de ver Agora na matéria Doutor Pelo menos dez vezes Essa igreja Foi assaltada Furtada lá No zumbi Mas o registro de vocês É de pelo menos Dois casos desse tipo Inclusive o último Na última quinta-feira Sim, com efeito Nós conseguimos fazer Um levantamento De pelo menos Dois registros Que foram realizados Na última semana Um no dia três E outro no dia nove Ainda na quinta-feira Estivemos com o padre Da paróquia Informamos a ele Todas as diligências Que seriam tomadas Na sexta-feira Iniciamos um procedimento De diligências Com viaturas descaracterizadas Realizando um patrulhamento De forma velada No entorno da igreja Para ver se conseguimos Identificar possíveis suspeitos E também inibir A prática de outros delitos De tal natureza E ainda na manhã de sábado Fomos informados Por um dos familiares De um desses elementos Que está sendo apresentado aqui Que ele teria participado Desse furto Essa igreja Na companhia Dos outros dois nacionais Então tomamos as providências No sentido de tentar localizar eles Tínhamos a informação De que eles estariam aí Planejando Se evadir Da comarca de Manaus Para o interior E na manhã de hoje Conseguimos êxito aí Logo no início da manhã Em capturá-los Agora eles estão sendo Indiciados aí Pelo furto qualificado Associação criminosa E ficaram à disposição Da justiça Para responder Pelos delitos Que cometeram Ele já tem Outras passagens Pela polícia Inclusive o Ederson Ele também é acusado De assaltar Uma igreja evangélica Além da católica Sim, de fato Ainda no final Do mês de maio O Ederson Ele foi flagranteado Após furtar Uma igreja evangélica Também no entorno Do bairro Zumbi Muito embora Ele tenha sido flagranteado Durante os procedimentos Judiciais Da audiência de custódia Ele foi liberado Para responder O procedimento Em liberdade Então já recaía Sobre ele Essa suspeita A gente já tinha Essa linha de investigação Que foi confirmada Com as declarações Promovidas Por um parente dele Que nos procurou Na delegacia Inclusive ele nos levou Uma faca Que estaria sendo Utilizada pelo Ederson Para a prática De outros roubos No entorno Dos bairros Armando Mendes Zumbi Você pode mostrar Aqui a faca Para a gente Que foi apreendida Porque além das igrejas Eles também Acabavam cometendo Outros crimes Lá pelo bairro Sim Os irmãos aí Que são conhecidos Como Olhão e Sapo Eles já são também Velhos conhecidos Da polícia civil Dos investigadores Lá do 25º distrito Integrado de polícia Inclusive já respondem Cada um por dois furtos E cada um por um tráfico também O Ederson já tem Esse histórico aí De já haver furtado Outra igreja Ainda nesse ano Então recaem sobre ele Aí Essas acusações Agora nós vamos Finalizar os procedimentos Como eu disse E encaminhar Esse procedimento A justiça Para que eles possam Responder por esses delitos Ok doutor Muito obrigado Pelas informações Conversei com o delegado Cícero Túlio Titular do 25º distrito Integrado de polícia Portanto daqui a pouco Os três suspeitos Vão ser encaminhados Mais uma vez A cadeia pública de Manaus Eu volto com vocês Ao estúdio Obrigado Fred Rocha Obrigado também Ao delegado Que participou da entrevista E agradecer Em nome da sociedade Por pegar esses três Infratores Ladrões Que roubavam a igreja Acostumados a roubar a igreja Eles não iam lá Para rezar pelos outros Pelos amigos Não iam lá Para fazer promessas A promessa que eles tinham Era de roubar a igreja Que já tem poucas coisas Você viu lá né Está aí os três Olha Você que acompanha O programa da comunidade Ao vivo Essas são imagens ao vivo Aí da delegacia geral Está sendo apresentado Esses três ladrões aí Que roubavam a igreja Lá no zumbi A igreja São Lucas É isso Ivan? São Mateus? Está aí os três Sendo apresentados São Lucas São Lucas Igreja São Lucas O padre estava com as Com as ocorrências ali na mão Cansados Os fiéis estavam cansados Mais de dez assaltos Aí na igreja Não só a igreja católica Evangélica Todo tipo de igreja lá Eles também faziam Faziam roubos também Pequenos furtos Ali na comunidade Ali próximos Era o terror Ali do bairro Aí estão presos agora O delegado apresentando eles Aí na delegacia geral Pois é né Ivan As pessoas lá lutam tanto Para deixar a oferta ali Trabalham para deixar a sua oferta E eles vão lá E rapavam tudo A oferta que é distribuído Na igreja Para comprar acessórios de limpeza Produtos de limpeza Comprar ventiladores Instrumentos musicais E aí esses indivíduos foram lá Iam lá Roubavam tudo Tem a imagem até do telhado lá Que eles subiam lá pelo telhado Furtavam e saíram pelo telhado Foram presos Aí estão presos agora Vão responder por outros crimes também Vão baixar aí para a penitenciária E o delegado está de parabéns Com toda a equipe aí da delegacia geral Que fizeram a prisão desses três Menos três bandidos Que vão roubar igrejas Ora são 11 horas e 53 minutos A gente vira a página Para chamar a nossa queridíssima Márcia Lasmar Que tem uma dica para você Deixa comigo Walter Frota Que eu vou falar com você Que está aí do outro lado Que está com queda de cabelo Em excesso Olha só essa dica Que eu tenho para dar para você Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos e sem vida Comece hoje mesmo a tomar E-Makeup Hair Dá uma olhada aí nesse depoimento Meu cabelo estava fraco Sem brilho Caindo muito E um dia conversando com uma amiga Ela me indicou E-Makeup Hair Foi numa farmácia Comprei E comecei a tomar E fui sentindo Que meu cabelo Foi crescendo com muito mais volume Brilho E as quedas acabaram Estou muito satisfeita com o produto Viu só? E-Makeup Hair funciona mesmo Com apenas uma cápsula Dessa aqui ao dia De-Makeup Hair Seus cabelos vão ficar Fortes, brilhosos Agora se você sofre Com queda de cabelo Em excesso Olha só que eu vou te recomendar Eu vou te recomendar E-Makeup Hair Queda intensa Olha só Que show de bola E-Makeup Hair Queda intensa É uma combinação Das cápsulas do E-Makeup Hair Que você já conhece Só que tem ainda O shampoo E uma loção Que faz o cabelo Parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Estudos clínicos Comprovaram a eficácia Todos os dias A gente vai lá Na ilha do Pinabarana Em Parintins A gente vai trazer As informações Do que acontece No final de semana As informações Que estão acontecendo E o nosso amigo Tadeu de Souza O guerreiro do programa Agora Parintins E repórter Nas horas vagas Vai trazer Essa informação Pra gente Estão invadindo Estão invadindo Uma área extensa Vai Se aprofunda Em direção Ao local Onde foram construídas As casas populares Você confere Nas imagens Do repórter cinematográfico Zé Pimentel A gente vai mostrar Toda a extensão Da ocupação Deixa eu conversar Com uma jovem aqui Como é o teu nome completo? Débora De que? Prata Débora Você também ocupou Uma área aqui? Ocupei Ocupei Porque eu preciso Eu estou precisando De um pedaço de chão E eu vou lutar Para que eu consiga Um pedaço ali Para mim Mas aí Que informação Vocês tem aqui Da área? A informação Que dizem Que Aqui É De pessoas Que Já foram lotes Vendidos É isso? Isso Mas aí Eu estou indo em frente Estou metendo a cara aí Bom Deixa eu conversar Com o rapaz aqui Também Está aqui trabalhando Está aqui Ocupou um pedaço Como é o seu nome? Jone Santana Menezes Jone Santana Menezes Você trabalha com alguma coisa? Você tem alguma profissão? Não Minha profissão é Trabalhar em caminhão Fazer bico Está certo E aí Você ocupou uma área aqui? Essa área aqui Essa área que eu estou Fazendo uma moradia Porque eu não tenho Onde ficar Aí eu estou precisando Aí eu vou ver O que vai acontecer Daqui para frente Bom Mas aí uma pergunta Você sabe que de repente Pode ser irregular A autoridade judiciária Pode mandar vocês ocuparem? Pode Mas aí A gente está Metendo a cara Como a menina disse mesmo A gente veio aqui Para ganhar A gente vai ter que ganhar mesmo Não ganhar essa moradia Que a gente está precisando Tá legal A gente vai Obrigado aqui A gente vai mostrar Vamos mostrar o outro lado Outra parte Da ocupação Que é uma das maiores Já registradas Aqui no município de Parintins Muita gente tinha ideia De que a ocupação Era só naquela área das casas Mas não Começa Como eu disse Nesse ponto Que nós estamos aqui No bairro Pascoal Alágio Na zona oeste Da cidade de Parintins Esta é portanto A situação aqui A informação que nós temos É que os proprietários Da área O empresário Manuel Esteves Já recorreu A justiça Para pedir a reintegração De posse Da área ocupada E é claro Por toda esta semana A justiça deverá Se manifestar De Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigado Tadeu de Souza Uma boa tarde Para você Uma boa tarde A todos aí De Parintins Olha só Mais uma invasão Que semana passada A gente falou Sobre uma invasão Que estava acontecendo E uma área De preservação Permanente Uma APP Aí em Parintins E agora Mais uma vez Uma outra invasão E ali próximo De um conjunto Habitacional Aquelas casas Do governo Que está ali Em construção Olha só Lá na parte de trás E olha só A devastação Que fica No início De invasão Isso aí É um impacto Ambiental Gigantesco Para a área E como o rapaz Mesmo Está sabendo Vamos entrar Ali para ganhar Mesmo Que seja Claro que é ilegal Estava até o Ivan Me corrigindo aqui Que nem uma invasão É legal Todas são ilegais E aí a justiça Está de olho E o Tadeu de Souza Aí de Parintins Trazendo essas informações Conversando aí Com as pessoas Que É o conjunto Minha casa Minha vida Do governo federal Conjunto habitacional Minha casa Minha vida E as pessoas Estão invadindo Ali na frente Colocando as barraquinhas Tudo sem estrutura Tudo sem estrutura Nenhuma organização Se você olhar De cima Se tivesse uma imagem Aérea Você ia perceber Que está tudo Numa embolada Só Agora imagina Isso aqui no futuro Se realmente se estabelece Ali um bairro Uma localidade Para morar Sem estrutura Nenhuma Para as crianças Olha tem crianças Que andam por lá Estão aí trazendo Um risco Tremendo de saúde Para todos Que vivem aí Nessa localidade E é claro que a justiça Está de olho E vai resolver Da melhor maneira possível Mas as pessoas Que estão invadindo aí Tenham a consciência De que é um local Que não podem ficar São 12 horas e 2 minutinhos Uma boa tarde Para você Que está acompanhando Participe pelo nosso WhatsApp Envie para nós Aqui envia para a gente As fotos Ou vídeo Estava lembrando aqui Dos vídeos Dos vídeos Que você pode Que você pode enviar Para a gente Que é tal qual Pode dudar Vamos lá Vamos para o break Vamos para o intervalo Com as imagens Da festa na Itaúba Olha o Joe Guerra Levantou a moçada Joe Guerra No palco Do Agora é Ferto E aí João Está assistindo aí É o Joe Guerra Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Aqui no Agora Só quem sabe Me ajuda a cantar Um bem bonito Assim hoje Assim velho Toda noite Caí no som Te lembrar Algo sonho bom E fazer tudo transcender Tristeza vai sumir E ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não é teu Pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo Que só tem te ver sorrindo Chora A nossa vida Feita a vida Só para se aprender Agora Pera de se libertar De tudo que é ruim Na vida E vamos assim Deixa a energia do som te levar A vibe positiva Solta pelo ar Quem sente qual É capaz de amar Só quem tá feliz Solta a voz e canta Aê Nat Rude Chega em paz Chegou Transformando toda a noitinha Bum Nat Rude Chega em paz Chegou Transformando toda a noitinha Booboo 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 Tchau, tchau.